Mamãe a gente te vende, não? Alô, povo de Deus! Tô chegando agora pra vocês Me visitar os bênçãos E aí, galera, tudo bem? Acabamos de chegar aqui em Barra do Garças Eu vou ministrar hoje no IBM aqui Tem uma galera aqui, o Cléobio tá filmando Filma aí, filma os negros Eita glória, hein? Vai vendo! Estamos aqui Estamos acompanhando aqui pela nossa irmã Samara Irmã Samara, graças e paz Graças e paz, povo de Deus! Vamos andar, almoçar e agora é passar soma Vocês vão acompanhar aqui Tem um proposta boa pra você na câmera ali Tá vindo uma cachoeira hoje à tarde? Agora! Agora, rapaz, é benção Agora, então, quem sou ele? Um manso sagrado, hein, meninos? Aqui, galera Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui Santo do santo Olha aqui, gente Olha a recepção aqui em Barra do Garças Olha aí Que maravilha Nossa amiga aqui, Samara Obrigado, Deus abençoe vocês Obrigado, Samara Obrigado, Samara Em Barra do Garças Olha o pastor Olha o pastor aqui, ó O pastor Apareceu no canal dos mestras Tudo para o filho, hein? Vamos lá 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 O pastor tem um antes ali no celular dele Mas isso aqui é o depois da galera chegar Vamos lá Vamos juntos Vamos lá Goinha tem mais Só posso pular Na presença do Senhor Posso dançar Na presença do Senhor Posso correr Na presença do Senhor Posso gritar É isso aí, irmão Vamos lá Vamos lá Na presença do Senhor